Então a Mari aprovou essa aqui, ela tem até câmera dentro da geladeira pra você poder ver o que tem lá dentro E aí agora eu vou tentar negociar, pra gente tentar pagar o mínimo nela E vai ser essa geladeira Ó, a gente entrou aqui na sala técnica primeiro pra gente poder ver as amostras aqui E aí a Bruna e a Mari vai explicar tudo pra gente Porque teve um ajuste aqui de última hora, então a gente vai abrir aqui agora E aí pode misturar, por favor, querido Eu acho que isso aqui vai ficar mais chique Ou esse, ou esse Mas não vai pesar Não Pesar não pega não, então eu iria pra esse aqui, ó Porque o piso é clarinho, né? Eu acho que isso aqui vai ficar mais chique E a gente tem que pensar que tem muito armário e pouca bancada Então já que a gente pode mudar, eu iria pra isso aqui Gente, a Bruna trouxe aqui porque a marcenária do quartinho do meu tá pronta A gente vai entregar dia 28 da hora, que a gente vai mandar um mensagem E olha aqui já O spoiler Spoiler Eu vou sempre arrumar um bolo pra falar as palavras Isso aqui é aquela área lá que eu mostrei pra vocês Que vai ter um colchãozinho aqui Que vai ser um espaço assim pra ele brincar Vai tá tudo iluminado Agora eu tô super empolgada pra poder receber Depois você vai começar a colocar as cobertinhas de cana, a decoração Também é iluminação A iluminação é um destaque Na hora que a Mari falou, vai começar a decorar, minha filha É a parte mais gostosa que tem É, né? Começar a decorar Depois se a gente quiser ir lá fotografar, você pode ir Mas claro que pode Ó, a gente tinha... ia ser branco, né? O branco é tão branco que ele estoura Ia ser branco com pedra branca É, ia ser branco com pedra branca Aí a gente trocou a pedra, vai ser essa pedra aqui agora E a gente vai escolher esse cinza aqui, ó Não dá pra vocês verem muito bem Mas vai ser esse cinza aqui, na laca A laca cinza com essa pedra É, antes seria assim Não é essa, mas é bem tosse Uma pedra clara junto com o branco E aí a gente... Vamos ver tudo Ó, seria uma pedra desse jeito Com os móveis brancos E ficaria muito apagadinho Então a gente foi pra pedra escura E vai pra esse cinza aqui Que vai ser na laca Então essa parte da cozinha A gente já matou então Cozinha e área de serviço Então a gente esquece essa pedra E esquece o branco Galerinha, e antes de continuar o vídeo Vim aqui falar pra vocês sobre a Blaze Pra quem não sabe, o Blaze é uma plataforma de apostas Que você consegue apostar Apostar em jogos Apostar também em jogos, eu digo, no Brasileirão Apostar também em outros jogos Que tem lá, jogos de cassino E já falei pra vocês aqui milhares de vezes Mas não custa repetir Que você precisa jogar com responsabilidade Jogar com cautela Pra jogar lá, precisa ser maior de 18 anos Vou fazer aqui as minhas jogadas junto com vocês Pra vocês poderem ver como que eu jogo Quais jogos eu jogo lá Então bora lá Quando você entrar aqui Essa é a primeira página, né? Aqui tem cassino e esportes Eu vou jogar nos jogos de cassino hoje Esse é o meu saldo inicial E aqui são as formas de você depositar o seu dinheiro Pra você poder jogar Pix é sempre melhor Porque já vai cair na hora Você já consegue apostar na hora Queria falar pra vocês também Que a Blaze tem um suporte 24 horas 7 dias na semana Que você pode entrar em contato com eles Pra você poder sacar o seu dinheiro Qualquer dúvida que você tiver Você pode entrar em contato com eles Tá beleza? Vou começar hoje jogando no Crash Que é um dos meus preferidos E o Crash funciona da seguinte forma É o gráfico que você vai parar Quando você acha que o gráfico vai parar Tô com a quantia de 2.090 Vou colocar aqui mil reais Vou colocar em auto retirar dois Como vocês podem ver Ele crashou aqui nos últimos, né? Foi um, 1.43 O outro foi 2.29 O último E esse aqui tá indo lá no 28.29 Então eu acho que no próximo Ele vai passar de 2 também Começar o jogo na fila Vem 2, vem 2, vem 2, vem 2 Eu fico super tensa, gente Super nervosa Ai, meu coração Ai, veio 2 Veio 2 e crashou no 2.14 Vocês viram? Vou jogar aqui também um pouquinho No Tower O Tower é esse aqui E como que faz pra poder jogar nele? Primeiro você vai colocar a quantia aqui Que você quer apostar Vou colocar a quantia de 300 reais Aqui você vai colocar o nível que você quer jogar Tem fácil, médio, difícil, especialista e lendário Eu vou no fácil E você vem e clica aqui em aposta E aí funciona da seguinte forma Você tem que escolher um desses quatro aqui Se sair o diamantezinho Você continua Se sair a caveira Aí você perde Então vamos lá Saiu o diamante Vou tentar ir até lá no final Ou no penúltimo Vamos ver Saiu a caveira Vou mais uma vez Ó, tá indo Tá indo Ai, falta só mais 3 pra chegar no topo Ai, mais 2 Ai, só mais 1 Jesus do céu Ganhei Apostei 300 Perdi Apostei mais 300 E lucrei 3.729,27 Vou ir retirar Meu saldo foi pra 6.220 reais E 2 centavos Então galera É assim Com calma Com cautela Deixa eu falar pra vocês também Que quando você for fazer o seu cadastro na Blaze Usando o meu cuponzinho Você consegue 40 rodadas grátis E até mil reais de bônus Lembrando que são pra contas novas Gente Então aqui resolvemos a questão da cozinha E da área de serviço Agora a gente vai A Mari vai me apresentar Layouts É a proposta de layout Do home Dos quartos Do espaço que você quer instagramar E da copinha Aqui no home O que eu pensei em fazer Aqui você tem um mega home Um baita home Então coloquei aqui Aquele sofazão Eu tenho até que conferir A medida dele Então coloquei aquele baita sofazão Que você tem Considerando que ele abre Então você vai ficar com uma Com uma mega Chaz aqui Coloquei uma mesinha lateral De apoio Às vezes tá com lanche Alguma coisa Você coloca aqui Coloquei um jogo de mesa Pra gente ter uma movimentação E duas poltronas com puff E mesmo assim A gente segue Com uma circulação boa aqui Aqui eu pensei De a gente colocar um cantinho Não sei se você quer Ter um frigobar Mas às vezes um frigobar Uma gaveta de doces Que essa gaveta de doces É uma perdição Mas uma gaveta de chocolate Daqueles fine Por aí vai E a gente pode colocar Uns copos Uma bandeja Com uns copos Aqui em cima Essa parte aqui Pensei da gente fazer Aí eu vou mostrar As inspirações Nesse estilo aqui Então a gente teria A gente pode entrar Com uma pedra Ou uma cenaria Mesmo aqui no fundo A TV E a gente entraria Com essas prateleiras Nas laterais Aqui até Ficou até melhor Então a gente pode Colocar tanto pedra Quanto espelho também Aí o fundo Seria o mesmo Daqui do meio Um móvel baixo Que eu preciso Dos equipamentos E a gente precisa De gabetão Pra guardar um videogame Alguma coisa assim Controle e tudo mais O controle na verdade A gente pode colocar Em livros caixa Tanto aqui Ou pode colocar Uma mesinha Existe uma mesinha Do Jader Almeida Que você abre E aí a gente pode Colocar todos os controles Lá Recondicionado TV E por aí vai Então como eu pensei De a gente fazer Nesse estilo aqui E aproveitando O sofá que você já tem A gente teria que entrar Só com as mesinhas E as duas poltronas E pensar em algo Que entra aqui Seria tipo uma mesinha De bar Mesinha de bar Ou se você falar Mari Aqui tá a copinha Não é muito perto Da copinha Não tem necessidade A gente entra Com a mesinha lateral Tá Aí Aqui Que é o seu cantinho Instagramável O que que eu pensei De a gente fazer Algo inspirado Numa iluminação Não assim Que faz isso aqui O que que eu pensei De a gente fazer Subir nessa parede Vir no teto Fazer esse E E descer nessa parede Vai dar um efeito Bem iluminado Mas não vai ser tanto Por que Por que que eu não Coloco algo assim Porque a gente tem que pensar Que é a sua casa E aqui é a entrada Do seu quarto Então a gente entraria Com os filetes subindo Ele vem Faz isso aqui E desce E aí eu pensei De a gente colocar Um RGB E dimerizável Porque aí Ah hoje eu quero Fazer um story rosa Você coloca RGB rosa Eu quero que ele Fique passando a iluminação Coloca Ah eu quero verde Eu quero vermelho Você pode colocar A cor que você quiser E eu pensei De a gente fazer Esse quadrado aqui E o teto Em uma Uma pintura de cor diferente Então você teria Um quadrado realmente aqui Que eu acho que fica Super legal Como se fosse uma caverninha Que dá esse efeito Ficaria super diferente Aí a gente entraria Com a cor só aqui Ou um papel diferente Alguma coisa assim Então aqui seria O canto Instagramável Que ele vai dar Um efeito muito parecido A diferença é que ele vai Subir, passar no teto E descer Aí aqui tá vendo As coloridas Essa é a diferença Aí a gente pode Colocar circuitos diferentes Porque se você quiser Colocar rosa Laranjado E verde A gente pode pôr circuitos diferentes Aqui tá Aí aqui os quartos Eu pensei Esses que são os quartos de hóspedes Isso Pensei de a gente fazer Eu coloquei a mesma disposição Inverti a cama Porque aí a gente consegue fazer Um painel aqui Onde a gente tampa um pouco O guarda roupa A gente tampa um pouco A entrada do banheiro E a gente deixa Uma coisa longe de linha Esse painel eu deixei vazado Porque você tem Uma integração Mas não tem E a gente consegue manter A impressão de Tamanho do quarto Pensei de a gente fazer Uns estilos Mais ou menos assim Esse quarto aqui Eu pensei de a gente fazer Ou muxarabi Que são esses Corbogozinhos Ou a gente fazer Um ripadinho vazado Sim Como a gente tem ripado Em outros lugares da casa Eu acho que isso aqui Ficaria diferente Ficaria bonito A gente entra com a iluminação Vendo que ele tem Uma integração Mas ele também Dá uma privacidade Você consegue ter Aquela visão De ambiente amplo Mas você tem Uma privacidade lá atrás E a outra Que foi essa daqui Eu pensei de a gente Fazer umas pivotantes Não desse jeito Mas aqui é só Pra você ter uma ideia De como ficam as pivotantes Com a cabeceira na frente Então a gente deixaria Elas viradas assim Porque aí a pessoa Não vê essa parede Quem entra aqui Não vê que tem uma parede aqui Ela fica toda pivotadinha E a gente tem a mesma situação Tem uma situação vazada E não vazada Aqui eu coloquei O rackzinho embaixo Com um painel Que vai do rack Até o teto E aqui a gente colocaria Um papel de parede E entraria com o mesmo aqui Ou a gente pode entrar Com um espelho Alguma coisa assim Aí a gente vai escolher Esse aqui vai ser Uma arcenaria Esse aqui vai ser Um porcelanato Esse aqui vai ser Uma pedra A gente pode colocar Um couro Tem uns papéis Que imitam couro Que fica super legal Então a gente pode Entrar com esse papel aqui E entrar com couro Na cabeceira também A gente vai entrar Com as definições De acabamento ainda E a copinha agora Ela ficou aqui Eu não fiz o L Porque eu acho que você tem Uma parede muito legal aqui E ela é bem grande Você não precisa de L Você tem uma janelinha aqui Que ela tava tampada Porque você tem um armário alto aqui Pela porta original Você tem uma janelinha aqui É? Atrás do armário Uai? Não sabia não E aqui é a entrada Do seu hall íntimo Então eu pensei De a gente fazer Duas opções aqui Pensei de a gente entrar Ou com umas cores assim A gente entraria Com um tom mais clarinho em volta E um amadeirado no meio Porque a gente tem madeira Nos outros espaços da casa Mas eu pensei De a gente saltar Um pouquinho A gente vai fazer Um preenchimento aqui E a gente vai saltar Um pouquinho A copinha pra frente A diferença É que a gente vem com ela Até o chão Porque a gente tem Que frigobar Eu pensei De a gente fazer Isso aqui Isso aqui não É só Pra você ver o efeito Só pra ver o efeito Porque lá A gente pode fazer bancada Você tem os copos Pode fazer duas prateleirinhas Que você não precisa De armário alto Frigobar E aqui baixo Que pode servir até Como um arropeiro Toalha Já é um apoio a mais Pra você também Tá bom Porque tá pertinho Do seu quarto Então as suas coisas Você pode colocar aqui E aí aqui tem mais uma opção Ó De nicho Tá vendo Com armário baixo Aí aqui não teria né A gente seguiria reto Também esses tons Também estão super bonitos E aqui mesma coisa A mistura da madeira Que no caso É um fundo de espelho Tá Então são essas as opções Aí claro que a gente vai entrar Com a iluminação Porque a gente vai vir no 3D Aí a gente entra com a iluminação Os revestimentos E por aí vai Tá Hoje a gente tá fazendo Estudo de layout Tá Então com o layout A gente é o que a gente Que é o que a gente precisa Aí vou colocar em rede nacional Rede nacional Esse aqui Você falou que é pra gravar vídeo É Falei pra você mandar os exemplos Que você quer Que eu não sei o que você precisa Você não manda Manda mas não Esqueci Vou te mandar Vou te mostrar agora Inclusive Pois é E aqui Que a gente tem que pegar Um paisagista Pra gente colocar os espetos Direitinho né Ver se a gente complementa Com alguma outra planta E a gente chama o paisagista lá Tá Então eu vou decidir aqui com ela agora Se eu aprovei Se eu não aprovei E aí Depois a gente vai pra outra parte De tudo que a gente tem que resolver hoje Gente Eu tô aqui agora Tô mostrando elas com a Mari Só que eu vou pedir Algumas mudanças aqui Tem algumas coisas que eu gostei muito Outras coisas que não é muito meu estilo Mas a culpa é minha Porque ela pediu Que eu mandava O que? É nacional Eu não mandei pra ela E ela Ela tem que adivinhar Sim Mas agora eu vou mostrar pra ela Algumas imagens de coisas Que eu gosto E que eu quero colocar lá em casa Por exemplo Isso aqui ó Eu vou salvando tudo E vou deixando aqui no meu celular E aí agora eu tô mostrando tudo pra ela Pra gente ver onde a gente encaixa Um dia a gente Nem como a gente faz tudo Terminamos de aprovar os layouts E mostrar todas as inspirações pra Mari Pra ela poder desenhar tudo E aí agora a gente vem na São Geraldo Pra poder fechar o vinil Do quarto do Noah E o porcelanatinho do banheiro dele também Então o piso vai ser esse E agora a gente vai dar uma olhada no... Vai dar uma olhada no vinil Vinil Esse aqui é o vinil Que vai no quarto do Nono, né? No quarto do quarto mesmo Qual você prefere, Caminhão? Deixa eu ver o outro Esse aí é pra colocar no piso? Piso Lembra que a gente vai ter uma maçanaria Vai vir com um tapetinho Mas... Não, acho que eu iria mais claro Então, eu entraria com esse aqui Eu escolhi essa cor aqui A Mari deu duas opções, né? Essa e essa Só que eu prefiro essa Só que eu prefiro essa Porque acaba sendo mais clara E traz mais suavidade pro lugar Saímos da São Geraldo E aí viemos mais uma vez A terra dessa geladeira Gente, viemos aqui na Fast Shop E a bendita da geladeira Que eu falei pra vocês Vocês lembram de trazer a Mari aqui Pra poder ver E aí o que acontece? Essa geladeira é muito toque Mas era um pouco caro Mas também não é tão mais caro Do que a gente ia comprar Então a Mari aprovou essa aqui Ela tem até câmera Dentro da geladeira Pra você poder ver o que tem lá dentro E aí agora eu vou tentar negociar Pra gente tentar pagar o mínimo nela E vai ser essa geladeira Vou mostrar pra vocês por dentro Ela é super espaçosa Ela já sai o gelo Sai a água Aqui ela tem o som de bar também Que dá pra você colocar calendário Tem tudo Você consegue ver os aplicativos que tem aqui É tipo se fosse um computadorzinho mesmo Tá vendo? E aqui é o congeladorzinho E aí vai ser Graças a Deus conseguimos escolher a geladeira E aí E aí E aí